Olá pessoal, olha aqui de novo o Marcel fazendo mais um FPV bacana pra vocês, vídeo novo aqui no canal galera, e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês alguns pontos turísticos da cidade de Cruzeiro, aqui em São Paulo, bem divisa com Minas Gerais galera, e essa cidade ela foi muito importante na Revolução de 32, então fique comigo até o final que eu vou contar cada detalhe pra vocês, beleza? Começando pessoal, por esse frigorífico galera, esse frigorífico antigo é da data aí de 1916 a inauguração, e tá vendo essa esteira aqui embaixo pessoal? Aqui é onde subiam os bois na época, e os funcionários ficavam com aqueles bastão elétrico dando choque neles né, pra eles poderem subir, ia subindo enfileirado até chegar aqui em cima ó, olha só, chegava aqui ó, é onde que era abatido os bois nessa parte, e agora cara, olha só, tudo deteriorado, a mata realmente tomou conta aqui do local, ó, tudo pichado em volta, tá vendo? Muito bacana, pessoal, esse frigorífico ele foi feito nesse local por causa da malha ferroviária, que era muito próximo aqui, então era usado pra transportar carne naquela época, olha que interessante galera, vou fazer a voltinha aqui nessa chaminé, olha o que tá escrito aqui ó, frigorífico cruzeiro galera, meu, realmente é pura história o local, fala a verdade se não merece, ó, isso aqui merecia estar bem conservado né, a prefeitura devia ter conservado melhor isso aqui, vou mostrar umas fotos pra vocês agora galera, essa foto aqui ó, é de quando funcionava, olha a esteira como que era, tá vendo? É de quando funcionava o frigorífico, essas carnes ficavam todas assim no sol ó, pra poder secar, né, e esse aqui são os equipamentos internos lá do local, né, pra poder trabalhar, que o funcionário trabalhava, e a malha ferroviária, né, que passava ao lado realmente do frigorífico, olha que interessante galera, vamos continuar aqui pessoal, bom pessoal, como eu estava dizendo pra vocês, esse município ele teve uma grande importância na revolução de 1932, pois como se encontra, ele se encontra na divisa entre os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais, ele tornou-se um ponto estratégico né, para os paulistas, na defesa militar do estado de São Paulo cara, então realmente essa cidade era um ponto estratégico, ó, tá vendo ali aquele rio, é o rio Paraíba do Sul, a nossa esquerda ali ó, aqui embaixo você vê tem uma mata né, uma mata nativa ainda, a linha do trem seguindo, olha que bacana essa linha do trem cara, vamos continuar aqui, vamos ver até onde vai dar essa linha do trem, vamos chegar pertinho aqui mais perto, bom, bom, vamos embora pessoal, bom pessoal, eu quero agradecer aí a todos os meus inscritos né, todos aí que me seguem, que tá sempre assistindo o meu vídeo quando eu coloco, eu quero, eu fico muito feliz que vocês assistem, que vocês dão like aí, não esqueça de deixar um like, vocês estão assistindo agora, que deixe um like aí, não esqueça que é muito importante, e vocês todos também aí que não são inscritos né, e querem receber um vídeo a cada 15 dias, a cada 15 dias eu coloco um videozinho de FPV aqui, em um local diferente, um local bacana pra poder, pra gente poder conhecer, beleza? Então se inscreve aí no canal, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, beleza? Pessoal, eu estou passando aqui por cima, tem uma fábrica aqui ó, não faço ideia que fábrica é essa, passando aqui ao lado da caixa d'água, tranquilo, aqui tem outra caixa d'água aqui embaixo, meu, será que é um frigorífico isso aqui? Acho que não tem cara de ser frigorífico não, isso aqui não tem cara de ser frigorífico, tá certo que as coisas se modernizam com o tempo né, se vocês conhecem esse local aqui, essa empresa e sabem o que é, coloquem aí nos comentários, fala o que quer, opa, passar aqui no meio, meu, aqui cabem uns três caminhões, passar por aqui, bom, vamos continuar galera, agora eu quero chegar pra aqui, mostrar pra vocês, tá vendo aquele vagãozinho azul? Eu vou chegar até ele, vamos lá, vamos lá, vamos embora, chega ali pertinho, eu tô vendo que tem um buraco aqui em cima dele, só tem ele, só tem esse vagão, o resto aqui tá tudo sem vagão, tá vendo? Aqui embaixo parece que tem umas casas, ah tá, esse buraco não tem nada, pensei que era maior o buraco, ó, o vagão aqui tá cheio d'água, tem umas ruínas aqui do lado, tá vendo? Fazia parte da estação de trem aqui de cruzeiro né, vamos continuar, vamos embora, passar por aqui, tomar muito cuidado com o fio, tem um medo de fio galera, aqui ó, tá vendo? Tem umas estruturas amarelas aqui, que será? Parece uns caixote, uns caixote amarelo, o que será que eles fazem com isso aqui hein? Vou tomar cuidado, eu indo bem devagarzinho aqui, pra não pegar nos fios cara, porque olha, vou falar, dá um medo cara, e aqui, malha ferroviária sabe um que é, tem fio pra tudo quanto é lado, agora vamos abaixar bem aqui ó, aqui ó, o meu lado esquerdo tem uma linha de trem né, ainda que seguia, várias madeiras empilhadas, pra que será que servem essas madeiras hein? não faço nem ideia, e olha só isso pessoal, fala pra mim se não é o museu, ao céu aberto isso aqui galera, olha só, tem o passarinho aqui em cima no fio, abaixar um pouquinho, e vamos invadir, vamos invadir, eu adoro filmar trem antigo galera, olha só, tem uma estrutura aqui ó, de ferro, que eles fizeram continuando o trilho de trem ó, vou mostrar pra você os detalhes aqui ó, olha isso, meu, isso aqui é aquelas, Maria Fumaça antiga cara, isso aqui é de 1900 bolinha, olha dá pra ver até a fornalha dela ali dentro, tá vendo ó, olha cara, que bacana isso aqui galera, muito opa opa, perdi um pouco de sinal de vídeo, aí passei muito perto do ferro ali, perdi sinal de vídeo, bom galera, olha esse trem aqui, não sei se vocês sabem, se vocês for, é, tiver a mesma idade que eu né, eu viajei muito com esses trens aqui, na época ia da estação da luz, até São José do Rio Preto, Mirassol né, naquela época tinha trem de passageiro, hoje não existe mais, mas era muito bom cara, aquele tempo, vou mostrar agora pra vocês, olha só, esse vídeo aqui ó, eu fiz lá embaixo, hoje, é, tem trem de carga, funciona somente trem de carga, olha que bacana, realmente muito legal galera, e agora eu quero mostrar pra vocês pessoal, outra parte da cidade, onde que tem uma história, uma, uma importância muito grande, é, na guerra de 32 né, que foi na, na revolução de 32, essa aqui pessoal, que eu tô mostrando, tem uma árvore aqui, a minha esquerda e tal, é a praça, engenheiro Flávio Lúcio Siqueira, eu vou mostrar, bem de pertinho lá embaixo, pra vocês, olha só, o vídeo que eu fiz no chafariz, aqui ó, é uma homenagem, aos soldados, que morreram, na, na, na guerra de 32, olha só que interessante, tá vendo, aí tem os nomes, de cada soldado, realmente, é pura história, esse local galera, e agora, essa praça, ela fica atrás, dessa escola, escola Arnolfo Azevedo, dia 2 de outubro, de 1932, foi nessa escola, que ocorreu a assinatura, da rendição militar, do exército, constitucionalista, perante o exército federal, nada mais é do que, eles assinaram, o acordo de paz, nessa escola, olha, fala pra mim, isso não é por história, vamos abaixar mais um pouquinho aqui, eu vou mostrar pra vocês agora, uma foto, ó, este, é o armistício, né, que é o nome do documento, que colocou, o fim à guerra, né, essa escola, ela também serviu, de quartel general, das tropas paulistas, na época, né, então, uma boa parte da guerra, é, o local, foi feito, que foi aqui em cruzeiro, existe um túnel, aqui em cruzeiro, onde ele é divisa, entre, entre Minas Gerais e São Paulo, né, que vai até Passa 4, então, uma boa parte da guerra, foi feita dentro desse túnel, olha que interessante, galera, eu vou mostrar agora pra vocês, tô, mirei bem nela, bem na, bem aqui na torre, aqui da igreja, vamos chegar mais próximo, quero mostrar pra vocês, dessa, essa igreja aqui, vamos chegar aqui perto, olha só, meu, é, não vou chegar muito próximo, porque tem a árvore aqui embaixo, né, não vai, não vai dar lá tampa à frente, mas olha o vento que está aqui, pessoal, agora é mais ou menos, umas nove e meia da manhã, e olha o vento que está na cidade, galera, vou chegar a fazer a voltinha aqui, essa igreja é a Igreja Santa Cecília, ela é da, de 1896, é muito antiga também, né, eu procurei algumas fotos no Google, não achei, pra poder mostrar pra vocês, pra poder colocar aqui, né, fotos lá de dentro da igreja, eu vou ficar devendo essa, né, e também não, no dia que eu vim, não consegui ir na igreja, pra poder tirar as fotos, vamos fazer um torninho aqui, ó, vamos embora, continua aqui embaixo, tem uma feirinha, olha só, e aqui, pessoal, olha isso, galera, os ferros tudo retorcido, que louco, o que é isso aqui, ó, o telhado tudo retorcido, tiraram tudo, tudo, que só sobrou os ferros, meu, olha ali, o que é aquilo ali, tem três pessoas ali, meu, parece três soldados, três policiais, será? Parece? Tá armado, hein, meu, três policiais aqui, no meio desses escombros, tá certo que esse local, é muito bacana, assim, é um lugar bom, pra poder fazer treinamentos, né, ou aquele airsoft, pode ser também aquele airsoft, que o pessoal joga, aí tem mais dois aqui embaixo, esse aqui deu tchauzinho, aí fiquei mais tranquilo, o pessoal deve estar fazendo treinamento aqui, realmente é um local muito top, pra poder fazer treinamento, né, e aqui, ó, chega mais perto, você vê que realmente tá tudo deteriorado, né, ó, tem umas, aqui, tem umas caçamba aqui embaixo, uns ferros aqui, você vê tudo retorcido, ferro retorcido, olha só que interessante, tô passando bem no meio, não perdi sinal até agora, perdi nada, ali, ó, tá vendo a torre da igreja, onde eu passei agora há pouco, né, vamos continuar, vambora, passar por aqui, ó, tem essa estrutura, e ferro retorcido pra tudo quanto é lado aqui, ó, passando aqui, olha só que bacana, galera, umas caixas d'água aqui na minha direita, vambora, vambora, bom, pessoal, como eu tava dizendo pra vocês, né, se vocês ainda não são inscritos, se inscreva aqui no canal, né, que eu a cada 15 dias coloco um videozinho, né, e pessoal, é, eu, eu quero pedir pra vocês, se vocês conhecerem um local bacana, pra gente poder voar, pra poder conhecer, um local que tem história, né, um local que dê pra contar história, põe aqui nos comentários, que eu vou analisar certinho, se eu gostar, eu, eu, a gente se comunica, e é capaz da gente voar junto, a gente pega e voa junto, vamos no local juntos, beleza, então põe aí nos comentários aí, que eu vou ficar muito feliz de receber de vocês, beleza, Bom pessoal, esse aqui, é o armazém regulador de café, ele foi construído em 1929, cara, mas esse aqui, ó, tem os telhados ali com furo, né, colocaram até um, umas telhas branca ali, parece, né, os telhados com furo, ainda que esse aqui, tá bem conservado, né, é de 1929, não tem nem aí, 100 anos ainda, mas, ó, tá bem conservado, perto de muitos que eu já filmei, esse, esse armazém, ele tinha capacidade pra um milhão de sacas de café, olha só como era grande isso aqui, galera, e aqui, pessoal, Centro Cultural Rotunda hoje, o nome disso aqui, ele foi construído em 1930, né, com a capacidade de abrigar até 15 locomotivas, ele tinha esse formato redondo, antigamente, é, eles faziam esse formato redondo, então aqui era como se fosse um estacionamento, né, e movimentação de locomotiva, né, e esse aqui, ele foi feito em 180 graus, tinha alguns que era feito em 360, era realmente uma bola, né, olha que bacana, fazer a volta aqui, ó, quero mostrar desde o começo pra vocês aqui, tá vendo, ó, pode ver o prédio, começa aqui, tá vendo, fazer a voltinha aqui, pra vocês verem os detalhes ali, tá vendo, ali dentro você vê, tem cadeira, hoje é um centro cultural, né, ó, Rotunda, centro cultural, né, olha aqui embaixo, esse aqui é uma, é um vagão antigo, e aqui é o local onde eles giravam, o, o trem, pra mudar de sentido, isso era feito na mão, viu, tem uma árvore de Natal aqui embaixo, porque nós já estamos aí na, na, bem próximo ao Natal, mas eles estão bem adiantados, porque nós estamos em novembro ainda, mas vambora, vamos continuar aqui, pessoal, muita gente me pergunta, né, que, que tipo de óculos, que tipo de drone, qual o meu equipamento, qual o equipamento que eu utilizo, pra fazer meus voos em FPV, tá, é, meu, eu utilizo o drone Phantom 4, eu utilizo ele, eu utilizo o aplicativo, que, o aplicativo que, que divide a tela, né, deixa duas telas, e faz a imersão, realmente no óculos, é o aplicativo LIT, mas não tem só esse, esse aplicativo, tem o drone VR, tem outros aplicativos aí, que faz a mesma função, galera, e, utilizo o óculos, é meu óculos, é o óculos Fantasia Omni, é um óculos que eu uso, desde quando eu comecei, a voar, né, mas existe também outros aí, no mercado, realmente muito bons também, que dá pra fazer o voo, igualzinho eu faço, beleza, então vocês que querem começar no FPV, meu, não tem desculpa, tá tudo aí dito aí, pode começar, que eu vou falar pra vocês, vocês vão se apaixonar, se vocês começarem, galera, continua aqui, quero subir ali, vocês viram, tem uma cruz ali, ó, eu quero chegar naquela cruz, mas eu quero ir pelo modo mais difícil, né, modo mais fácil, não tem graça, né, chega por aqui, meu, aqui tem uns fios aqui, eu tô com muito trauma de fio, se vocês ainda não viram, tem um vídeo meu aqui, né, eu vou colocar a notificação aqui em cima, onde eu bato num fio, cara, eu bato realmente num fio, e, e, e vocês vão ver o que aconteceu, então, a hora que acabar o vídeo, volta aqui pra notificação, e dá uma olhadinha aqui nesse vídeo, e depois vocês me falam, galera, vou passar aqui, opa, opa, tem uma pessoa descendo ali, tá vendo, eu ia subir aqui, é uma pessoa descendo ali, a escada, não, beleza, é bem cedinho, nós estamos bem cedo, nove horas da manhã, e eu acreditava que não ia passar ninguém, mas realmente, tá vindo uma pessoa, não dá, né, e aqui, galera, só tem a formato de uma cruz, tá vendo, e aqui galera, é aqui onde nós estávamos voando até agora, olha só, eu vou falar pra vocês, da minha direita aqui, o Marcão do Bora Voar, né, depois o Isael do Mega Drone, vai lá no canal dele, se você não conhece, né, e aqui, aqui do meu outro lado aqui, o Kerliston, que eu conheci hoje, um cara muito gente boa, rapaz, realmente muito gente fina, ele faz FPV, o cara top demais, galera, e eu quero mostrar isso aqui, galera, mirante do cruzeiro, né, eu vou mostrar aqui, vou fazer um torninho aqui, aqui na cruz, salva a sua alma, tá vendo, o escrito, no fundo pessoal, é a Serra da Mantiqueira, olha que lindo galera, realmente tem de fundo a Serra da Mantiqueira, né, e neste local, foi erguida uma cruz, em homenagem, às santas missões, de 1963, então essa cruz, ela foi erguida, graças a essas missões, pessoal, fico muito feliz mesmo, de vocês terem assistido até o final, muito obrigado, muito obrigado por acompanhar, por estar sempre aí, me ajudando, dando um like, fazendo um comentário, fico muito feliz, eu vou trazer sempre um videozinho aqui para vocês, se inscreva aí no canal, e vocês que conhecem um local bacana para voar, deixe também aqui no canal, que eu vou verificar, se eu achar o local bacana, a gente se comunica, e vamos juntos voar no local, beleza? Abraço a todos vocês, tchau, tchau, até o próximo voo. E aí E aí E aí E aí Amém.